Você sabe como são feitos os planejamentos digitais no caso de cirurgias guiadas para a área da implanta odontia? Olá, eu sou a doutora Mayara Viandelli, Head do Departamento Científico do Grupo Ciro. Vamos aprender juntos como elaborar e solicitar exames para um fluxo digital na implanta odontia? A cirurgia guiada, ou seja, utilizando guias tridimensionais para o posicionamento de instalação de implantes, pode ser realizada tanto em caso de implantes unitários, quanto em caso de múltiplos implantes a serem instalados. Os exames solicitados para realização, para planejamento desses implantes serão a tomografia computadorizada associada ao arquivo STL, advindo do escaneamento intraoral do paciente. Nessa imagem, nós podemos observar a característica de planejamento sobre a relação entre um implante que seria instalado na região do dente 11. É possível observar o posicionamento tridimensional em relação a esse implante. Assim como nós podemos observar, neste outro caso, cuja complexidade é um pouco maior. Múltiplos implantes seriam instalados na região de maxila desse paciente. Então, nós podemos observar o planejamento de cinco implantes, tanto na região posterior, quanto mais próximo à região anterior de maxila, em relação a esse caso. Aqui nós já temos os implantes planejados diante do arquivo de tomografia, mais do arquivo de escaneamento intraoral desse paciente. Acompanhando o planejamento de implantes unitários, nós podemos avaliar. Aqui nós temos um implante unitário planejado para a região do dente 35. Através da sobreposição da tomografia computadorizada e do escaneamento intraoral, é possível observar características em relação ao comprimento e ao diâmetro da plataforma do implante que estão sendo planejados para esse caso, bem como a relação de planejamento desse implante com estruturas anatômicas, como, por exemplo, destacado aqui em vermelho, o canal da mandíbula desse paciente. Nesse outro caso, se tratarem de múltiplos implantes, é possível observar a descrição de cada implante que foi planejado. Então, nós temos aqui características como o diâmetro desse implante, especificamente nesse caso, o diâmetro de 3.3, como comprimento de cada um desses implantes, que variou desde 14 até implantes de 10 milímetros de comprimento. Se você quer trabalhar com cirurgia guiada, acesse o nosso blog para obter mais informações ou venha nos fazer uma visita no nosso Planning Center.